Num canto da bela cidade de Climane, aguarda por si todo o conforto e requinto que pode caber num laje, Oliva. A Oliva é vocacionada na produção de mobiliário doméstico em design moderno e atrativo. A qualidade de mobiliário da Oliva não tem comparação, porque a Oliva é líder no mercado nacional e internacional em fabrico de móveis feitos de madeira maciça africana de espécies Xambir, Umbila, Xanfuta e outras. Na Oliva você encontra mesas, estantes diversas, camas, cômodas, boliches, sofás confortáveis, cadeiras, armários e uma infindável lista de artigos de beleza e design ímpar para o seu lado, feitos pelas mãos dos melhores merceneiros. Visite o novo stand da Oliva, recentemente inaugurado pelo governador da província da Zambésia, na Avenida 7 de Setembro, no bairro Saguara, em Climane. E veja a grande variedade de móveis que a Oliva tem para a sua casa, a preço a seu alcance. Saiba mais sobre nós em www.olivaafrica.com Ou liga 8503-42064-8614-55917 Ou e-mail climana-olivaafrica.com No novo ano de um novo ar, requinte conforto e beleza a sua casa com móveis da Oliva. Oliva, transforme sua casa no melhor conforto. Obrigado. Obrigado.